Eu preciso falar com você urgentemente Pra buscar nossos doces momentos por nós esquecidos Eu preciso que estenda seus braços na minha frente E deixar que os sonhos que tenham se façam perdidos Essa noite eu te espero mais cedo pra gente sair Pra esquecermos o tempo e escondermos as preocupações Que o presente dia de graça nos faça feliz Pra vivermos cedendo somente as nossas emoções Nessa noite faremos verdade os nossos desejos Um prazer tomará nossos corpos unidos no beijo Uma noite em festa o amor nos empresta momentos a dois Uma nova aventura jamais nos censura agora ou depois Essa noite eu te espero mais cedo pra gente sair Esquecermos o tempo e escondermos as preocupações Que o presente dia de graça nos faça feliz A vivermos cedendo somente as nossas emoções